Olá pessoal, usando soldagem né, como nós estamos fazendo um vídeo de soldagem, vou mostrar para vocês aqui como fazer, o que eu vou fazer aqui ó, usando esse parafuso aqui, esse aqui é um parafuso de um motor de partida, tá, que é o amortisseurdozinho, ele está estourado, como você pode observar, ele estourou, e vou dar uma dica para vocês aqui ó, usando a soldagem, o que você vai fazer para... Com essas duas peças aqui, não tem mais utilidade alguma, tá, vamos ali no policorte agora, e vamos cortar aqui as duas cabecinhas, cortar essa cabecinha do parafuso, e cortar essa cabecinha do amortecedor. Cortamos as cabecinhas dos dois pessoal, como você pode observar, agora vamos dar um pontinho de soldagem aqui para travar, para ele não entrar assim pessoal, tá vendo que ele entra, Vamos fazer aqui para ele ficar nessa posição aqui, para ele não entrar, e vamos fazer dois ar aqui ó, vamos drobar aqui dois pedaços, fui ali ó, passei o policorte ó, tá vendo, vou dividir aqui agora, vai ficar dois pedaços do mesmo tamanho, tá vendo, cortei dois pedaços do mesmo tamanho, e agora vamos drobar eles aqui para nós fazer os arinhos dele aqui ó, vamos drobar os dois aqui ó, Agora vamos drobar aqui ó, uma ponta de cá e uma ponta aqui de cá ó, aí dobrei aí pessoal, agora vou drobar a outra também ó, fazer as duas drobadinhas, tem jeito aí ó, tá vendo, vamos drobar elas aí, as duas. Só aí cortei ó, cortei os dois aí ó, e deu um pontinho de solda aqui ó, um pontinho de lá, um pontinho de cá, a soldagem agora pessoal, você tem que ir, vamos pôr aqui na posição aqui ó, vamos dar um pontinho, Tá bom, 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 tá bom A soldagem te dá sempre um pontinho por cima do outro, tá, pessoal? Isso aqui é um espeto, tá? Só não amolar aqui, ó. E amolar aqui dentro aqui, ó. Diminui um pouco aqui, ó. E fazer a amolagem aí agora, tá? Vou acabar de soldar aí agora. Dá sempre um pontinho por cima do outro pra ficar bem repossado. Aí, pessoal, o pontinho teve que ser um por cima do outro, tá? Pra ficar bem reforçado aí, ó. E agora nós vamos tá... E aí, pessoal, ó. Finalizei o vídeo, ó. Finalizei aí, ó. Com soldagem, tá? Fiz um espeto. Um espeto com o parafuso. E usando a amortecida de um agrado que tava estourado, tá? Essa é a dica do Cassula Tube de Tudo Um Pouco. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Muito obrigado por estar dando uma olhadinha nos nossos vídeos aí. E até o próximo vídeo.